Durante a sessão de terça-feira na Câmara de Vereadores de Loro de Freitas, a vereadora Luciana Tavares apresentou um projeto de lei que visa garantir benefícios em concursos públicos municipais a mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, para isso, achando assim uma alternativa de como a gente vai dar autonomia a essa mulher. Infelizmente, homens que têm mulher como objetos dentro de suas casas. Então, é essa a nossa preocupação, que aí vai ser uma política social, não somente para aquela mulher que vai ser beneficiada com a cota de 10% do concurso público em Loro de Freitas, bem como para as crianças que convivem com essas mulheres e que precisam ter uma outra realidade. Como foi a resposta dos outros vereadores quando a senhora informou sobre essa proposta? Aqui, no momento da apresentação na Câmara, foi positivo. A única fala que nós tivemos foi uma fala positiva, mas o projeto ainda vai tramitar na Comissão de Justiça e Cidadania. Se nós temos exemplos na cidade de mulheres que sofrem violência, onde Loro de Freitas está no mapa da violência da Bahia, como índice altíssimo e do Brasil. E nós temos, em alguns momentos, crianças que sobrevivem com mulheres vítimas dessa violência.